E aí? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal com o Henrique e nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como entrar onde é o sistema de energia, né? Onde é a usina de energia de Brookhaven. Eu vou estar mostrando pra vocês como que vocês podem estar fazendo isso, beleza? Bora lá pra vocês poderem entender o que que tá acontecendo. Bom, galera, chegando aqui perto do lago, né? Aqui do lado do lago, vocês vão... Eu tô passando por aqui, mas vocês podem passar pela rua ali, tá? Vocês vêm aqui neste canto aqui e vocês vão ver que tem ali painéis de energia solar. Galera, tá vendo? Painéis de energia solar. Tá aqui os painéis de energia solar, beleza? Bom, aqui nos painéis de energia solar você vai ver que tem aqui a portinha, Brookhaven Eletricidade. Quer dizer, que é a estação elétrica de Brookhaven. E lá dentro nós temos ali uma coisinha ali, ó. Temperatura estável. Bacana, interessante isso, né? Be... Beleza. Então tá. Então nós temos aqui Brookhaven, né? A temperatura está estável. Aqui os painéis de energia. Porém, pra entrar naquela salinha ali, pra entrar naquele lugar, você precisa de um cartão. Um cartão específico, galera. É um cartão que você tem que encontrar no esconderijo. E nós estamos indo lá agora ver esse esconderijo e como que a gente pode pegar esse cartão. Então, bora lá. Bom, galera. Cheguei aqui na delegacia. É, o negócio tá aqui na delegacia por incrível que pareça, beleza? Chegando na delegacia você vai vir aqui, né? Onde tem a... Desculpa. Você vai vir aqui onde tem aquela abertura ali, beleza? De... Onde tem um duto de ventilação, tá? Então vamos subir no duto de ventilação porque esse cartão está escondido aqui. Bom, chegamos no duto de ventilação. Tem um lugar aqui, ó, que você vai conseguir entrar, galera, ó. Uma parede falsa, tá? Aqui, ó. Beleza? Então tem essa parede falsa aqui. Entrou na parede falsa... Ixi, perdi a parede. Pera aí. Entrou na parede falsa, vocês vão pra este corredor aqui. Chegando nesse corredor, vocês vão ver esta salinha aqui. Alguém, né? Um policial do FBI. Tem um pedaço de ferro aqui também. Bom, galera, então, aqui atrás aqui, ó, é que você vai encontrar o cartão. Você tem que vir aqui e, tá vendo aí o deduzinho ali, ó? Clicou aqui, você consegue pegar o cartão pra gente poder entrar lá, beleza? Bora lá, então, voltar lá pra parte da eletricidade de Broken Heaven. Chegamos, galera, chegamos. E o legal é que nós chegamos aqui à noite. Tá, vamos ver aqui que tá escrito, tá estável. Vamos colocar o cartão. Entramos, ótimo. E aqui nós temos o quê, galera? Olha só, nós temos um negócio de energia aqui. Que legal, dá pra ligar isso aqui. Ah, acesso negado, pessoal. Temperatura estável. E esse botão aqui, o que que faz? Ah, um password. Galera, agora eu vou contar pra vocês um password pra vocês poderem fazer. Vocês vão colocar RickGamer85. Quer ver que vai dar certo? RickGamer85. Vamos lá? Incorreto password. Ah, eu acho que tem que ser certinho. Certinho. RickGamer85. Password aprovado, galera. Esse é o password, beleza? Aqui de Broken Heaven. E você vai clicar aqui, ó. Agora eu liguei a energia. Tá estável. Eu liguei a energia. Vamos ver aqui o que acontece. Bom, não tá acontecendo nada. A cidade... Continua com luz. Será que tem como a gente desligar a luz da cidade? Vamos desligar isso tudo aqui? Vamos clicar aqui, ó. Desligar. Ah, esse aqui não dá pra desligar. Não dá pra desligar. Bom, será que só dá pra fazer isso? Tem um botão aqui. Ah, o botão é a energia aqui de dentro. Tá, tá estável, né? Interessante. Interessante. Se a gente desligar aqui... E lá onde fica o hospital, onde tem o negócio de energia, será que dá uma diferença? Ou se a gente entrar numa casa que tem um negócio de energia também? Não sei, hein? Diferente isso aqui, hein, galera? Bem diferente. Bem diferente esse negócio aqui de Broken Heaven. O que será que é? Deixem nos comentários aí. Eu quero saber de vocês. A teoria de vocês. O que vocês acham que pode ser isso aqui, tá? Amigão, podia me levar embora pra delegacia? Deixem nos comentários o que vocês acham que pode ser, galera. O que vocês acham que pode estar acontecendo? Vou fazer o seguinte, vamos colocar aquela casa. Tem uma casa que é um bunker, que é uma casa que a gente já mostrou aqui no vídeo, né? O vídeo passado aí. Que tem um negócio de energia, que é essa casa aqui. Aqui. Vamos colocar essa casa aqui. E vamos ativar um negócio que tem dentro da casa. Lá embaixo tem um negócio aqui. Vamos descer aqui, ó. Não deu tempo na casa aí. Desci. Aqui embaixo. Aqui, desce. Embaixo. Aqui. E esse negócio aqui, ó. Vamos ligar ele aqui. Liguei ele aqui. Beleza. Até então não aconteceu nada, né? É, realmente eu não sei o que pode ser essas coisas de energia. Mas é bem interessante, né? Bem interessante aí. Colocamos ali. Tá vendo, ó. Tem um negócio aqui. A casa aqui. Não deu diferença nenhuma, né? Não deu diferença nenhuma. Talvez lá no hospital tenha aquele negócio aqui. Um lugar secreto que eu já mostrei pra vocês também. Aqui no canal. Falando nisso. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva nesse canal aqui. Ativa o sininho. Pra você ficar ligado aqui nos nossos vídeos que eu tô postando sempre aqui. Tá? De Roblox e de outros jogos também. Vamos lá no hospital, então? Bom, entra aqui, né, galera? Aqui. Vem aqui. Logo aqui, ó. Nós temos aqui um botão aqui embaixo. Vamos clicar. E caímos aqui no negócio que fala sobre a energia. E aqui tá falando power off. Energia desligada. Tá, mas eu liguei a energia lá. E aí aqui, atrás da cadeira de um banco. Acho que é o último aqui. Acho que é aqui mesmo. Deixa eu ver. Atrás de um banco tem um outro botão. Que direciona a gente para aqui. Próximo, né? Aqui na água. E aqui na água a gente vai vir e sai aqui. Neste lugar aqui. Lá tá falando power off. Será que a energia desligou aqui? Deixa eu ver. Deixa eu entrar. Não, tá ligado. E aqui tá falando que você é estável. Bom, é. Realmente eu não sei. Galera, esta senha aqui que você vai colocar vai ser o seu nick, beleza? Só para deixar claro aqui para você. Se você assistiu esse vídeo até aqui nessa parte no final. A senha para você entrar aqui quando você colocar password, pedir o password, é o seu nick. Do jeito que tá, maiúsculo com minúsculo, números, tudo certinho. Beleza? Tá, então a dica para vocês. Uma nova coisa que temos aqui no Brooklyn Haven de Curiosidade. Abraço. Fiquem com Deus. E tchau.